Em Alvorada, na região metropolitana, parte dos servidores municipais ainda não recebeu o salário de dezembro. Ontem, funcionários ocuparam a prefeitura em protesto pelo atraso no pagamento. O município promete regularizar a situação parcelando a folha atrasada em duas vezes, mas ainda não garantiu o pagamento de janeiro. Para receber os vencimentos de dezembro, os servidores tiveram de recorrer a empréstimo do Banrisul. Segundo a Secretaria de Administração, cerca de 350 funcionários optaram por não fazer o financiamento. Os profissionais da área da saúde são os mais prejudicados. Neste posto, médicos e enfermeiros trabalham apenas um turno. Já os professores foram pagos integralmente com recursos do Fundeb. Sim, a gente teve uma dificuldade em relação à ausência de repasse do governo do estado, que, no fim, a prefeitura teve que aportar recurso na área da saúde, ou para fazer frente aos serviços, ou para complementação dos salários em função dessa insuficiência financeira. O sindicato dos servidores de Alvorada diz que calculou a verba total dos repasses provenientes de impostos e o excedente do Fundeb. Para eles, o total poderia cobrir a folha de pagamento. O que está acontecendo aqui em Alvorada e uma pedalada fiscal para inibir os gastos com o pessoal e o excesso de contratação com os CCs que vem acontecendo na prefeitura de Alvorada ao longo desses três anos. E o sindicato vem denunciando que isso apertaria mais cedo ou mais tarde. De acordo com os servidores, a prefeitura não cumpriu a decisão judicial que determinava o pagamento dos salários até o dia 31 de dezembro. A prefeitura afirma que 90% dos salários estão em dia e que encaminhou junto com o sindicato dos servidores uma proposta de pagar R$ 500 nesta sexta-feira e o restante nos dias 15 e 29 de janeiro. A proposta foi elaborada depois que os servidores ocuparam a prefeitura na tarde de ontem e forçaram uma reunião com o prefeito. O documento foi condição para o fim do protesto. O sindicato diz que 1.400 funcionários estão sem salário, cerca de 50% do quadro. A prefeitura diz ter tomado diversas medidas ao longo do ano para conter os gastos e que além dos salários, vai pagar no próximo dia 11 a primeira quinzena de férias do quadro geral. Mas a situação não deve melhorar no próximo mês. Para os próximos meses, a prefeitura de Alvorada vai enfrentar a mesma dificuldade que outras prefeituras do município, dos municípios do Rio Grande do Sul e do próprio Brasil. No dia 29 é o último dia útil do mês que eles têm que pagar o mês de janeiro. Então nesse dia terá um acúmulo de 50% do salário de dezembro mais uma folha cheia de janeiro. E aí eu pergunto, se hoje está difícil, não ficará pior em janeiro?